Gente, olha o Papai Noel aqui, voltamos ao vivo em Pauliceia, aí a chegada do Papai Noel, aqui em Pauliceia Na Praça da Amizade, hoje estaremos remorando a nossa decoração, a nossa praça, a decoração mais linda do Oeste de Pauliceia Chegou de lancha, agora tá num bug, vem baixinho, vem baixinho, pede um pouquinho aí, olha o baixinho aqui ó Vem baixinho, vem baixinho, ponto final é a Praça da Amizade, onde tá toda decorada Pode correr, isso, olha o sorriso do baixinho, olha o sorriso do baixinho, vem baixinho, vem E aí baixinho, você gostou né? Oi gente, olha o Papai Noel, pede bala pra ele, pede bala pra ele, dá tchau pra ele, olha o Papai Noel gente E aí Sinéi, tudo bem, tudo bem? A carreta do Papai Noel em Pauliceia Vai, 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 vai Oi gente, olha o Papai Noel aí Papai Noel chegou Papai Noel chegou Tudo bem, Pauliceia? Olha só o motorista do Papai Noel Nosso prefeito Hermes Venha criança, peça a bala pra ele Pode pedir, fala agora o Papai Noel Dá tchau pra ele, vai lá, vai lá Vem pedir a bala pra ele, pode ir Pode ir Vai lá, o Papai Noel aqui Papai Noel, dá bala pras crianças aí Vai lá, criançada Não é todo dia que o Papai Noel É o prato na sua casa Show, show, show A carreta do Papai Noel Papai Noel Alegria do sorriso de cada criança E aí gente E aí gente É top, top, top Show, show, show E aí, e aí lá Feliz aniversário Feliz aniversário Olha o Papai Noel gente Papai Noel na cidade de Pauliceia Olha só aí Carro tá começando a querer subir a temperatura Motorista do Papai Noel O prefeito Hermes Primeiro tema Olha só o motorista do Papai Noel E aí gente Tudo bem? Maria, tudo bem? Tudo bem gente E aí gente Oi Estamos chegando, chegando, chegando Os dois dias desse tamanho Os dois dias desse tamanho Os dois dias desse tamanho E aí gente Vou dar um baixão Oi, tudo bem gente? Gente, olha o Papai Noel Papai Noel Oh, 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 oh Boa noite, boa noite Quem somos nós? Somos a carreta do Papai Noel O que que nós estamos trazendo? Papai Noel, alegria Oi gente Olha o Papai Noel Olha o Papai Noel Ei, senhor Papai Noel chegou, amigo Pede bala pra ele Pede bala pra ele Papai Noel vai dar bala pra você Pode pedir bala Vem crianças Vem todo mundo Papai Noel chegou Olha o bom velhinho aí É o show do... Oi, Carlos Oi, Jac, tudo bem? Oi, oi, oi Olá, Claudio Papai Noel é show E aí gente Pede bala para o Papai Noel Vem crianças Vem crianças Vem mamãe Traga o seu baixinho Para ganhar balas do Papai Noel Papai Noel chegou Boa noite Boa noite, boa noite Pessoal da Coab Pessoal dos populares Baixinho Vem, vem ganhar bala do Papai Noel Vem, 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 vem Olha o Papai Noel aqui Pode chegar mais próximo Vem, 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 vem Vai ganhar bala do Papai Noel Vem baixinho Vai ganhar bala do Papai Noel Vem, vem, vem Papai Noel chegou Maria Tudo bem, Maria? Oi, Maria Luzia, tudo bem? Adora Maria Olha o mesmo pra ela aí Ela não tá me ouvindo Tá dando a te obra a ela Maria Só um pouquinho Só refremar aí Dá pra filmar Ah, passadinha agora Gente Olha o Papai Noel É isso que eu conheço